E aí pessoal, o jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro hoje 19h30. Vamos falar dos times, das dúvidas, da projeção pro Grenal e principalmente da volta de Renato Portaluppi. Nós teremos uma coletiva quente hoje. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista, mas agora a hora é dele. Ativo dia de jogo, dia de ativo. Ativo ultra pra apimentar sua relação. Ativo ultra pra você ganhar sempre na hora H. Tá se sentindo meio fraco? Ativo vai resolver pra você. Entre agora na descrição do vídeo. E ali você tem um desconto por ser aqui do canal do CCD. Lembrando, 100% natural, sem contraindicação. Aqui, ativo, é vitória certa. Compre agora o seu ativo e receba na tranquilidade de casa. O link tá na descrição. Gente, Grêmio e Atlético Mineiro, fora de casa. Lembrando que esse time do Atlético nos ganhou de virada na arena, na volta do futebol, aqui na arena, daquele jeito. Tomamos dois gols em três minutos. O Atlético, agora a gente vai falar dos times, depois eu quero falar muito da coletiva do Renato que ela promete, tá? Mas olha só o time dos caras. Olha o time que os caras vêm jogar com a gente. Eles perderam o goleiro suspenso. Aí eles perderam o Arana, o Bernard, o Zaracho, o Alisson, o Alan Franco, o Vargas, o Alonso. Tudo eles perderam, não jogam. Mas olha o time que eles têm. O goleiro eu não conheço. Matheus Mendes. Aí é uma linha de três, defensivo. Joga o Bruno Fux, aquele que jogou no Inter, bom jogador lá. O Batalha. O Batalha. E o Lianco. Uma linha de três. Aí eles têm dois alas. Sabe quem é que vai jogar do lado direito? O Scarpa. Eles jogam bem avançado. O Scarpa fica num espaço de campo perigoso, jogando a bola pra dentro da área. O Reinaldo e o Aravena vão ter que ter muito trabalho aqui, sobretudo o Aravena. Aí, o primeiro volante é o Otávio, aquele que jogou no Atlético Paranense. Joga muito o Otávio. E o lateral esquerdo é um cara chamado Rubens, lembra? Joga muito também. Olha o time com dez de socos. Aí os dois meias. Um é aquele que jogava no São Paulo, o Igor Gomes. E o outro é o Fausto Vera. E na frente. Ou joga Paulinho e Hulk, ou joga Hulk e Davidson. Esse é o time dos caras. Cheio de de socos. É por isso que eles estão jogando pra ganhar Libertadores, jogando pra ganhar a Copa do Brasil. Isso aqui é grupo de jogadores. E é um grupo muito forte. O time dos caras hoje, aqui, tu tem no mínimo cinco ou seis caras que jogam no Grêmio hoje. Imagina tu ter o Hulk no teu time. Então, esse é o time dos caras. O Grêmio, ele tem alguns retornos importantes, tá? Principalmente dos zagueiros. Olha o Grêmio. O Grêmio não tem o Gustavo Martins, que lesionou, o Vijaçante e o Soteldo nas seleções. Só que o Soteldo já tava no banco. Então, o Vijaçante é que o Grêmio não tem, efetivamente. O Gustavo Martins é banco também, porque os zagueiros voltam. O João Pedro não joga. Que também é importante. E o Kahneman foi preservado. Então, o Grêmio tem a volta do Marquezinho. Aí jogam o Guril, o Igor Serrote. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E voltam os zagueiros. Aqui uma dúvida, né? Se o Renato vai botar os dois. Se vai botar o Rodrigo Eli e o Gemerson, que retornam. Ou se ele vai botar o Jeromel com um dos dois. Com o Gemerson, especialmente. Essa é a dúvida. Vamos botar os dois. Aí o Reinaldo joga. Fiz uma confusão esses dias. Dizem que o Reinaldo não jogaria. O Reinaldo tá pendurado, mas ele joga. O Meio Campo, sem o Vijaçante. Pepe e Doge. E aí a linha de três. O Aravena, que vai ter que se preocupar com o Scarpa. É por aqui que se ganha e que se perde, tá? Vai ser aqui que vai se ganhar e se perder. Ou pela qualidade do Scarpa, ou pelas costas do Scarpa. É aqui que o jogo vai se decidir. Então, fundamental, Aravena. Aqui. O Cristaldo por dentro. O Monsalvi volta, mas a informação é que joga o Cristaldo. Aí, na direita, volta o Pavon, mas joga o Edenilson. Joga o Edenilson. Aqui eu não tô tão preocupado. Aqui é que eu tô mais preocupado. Não sei nem se não é de botar o Edenilson aqui. Pra cuidar esse pé esquerdo pra dentro. Tu bota o Edenilson, que é pé direito. Ele vai cuidar desse pé esquerdo do Scarpa. Porque ele, nesse espaço de campo aqui, ele é muito perigoso. Muito perigoso. Então, aqui, um negócio. Mas o Edenilson, e lá na frente, o Bright White, tá jogando muito. É um jogador importante. Lembrando, o Grêmio tem vários retornos, né? Vários retornos. Por exemplo, o Diego Costa, de novo, tá melhorando no banco e tal. Quem é que tá pendurado? O Reinaldo, o Doge e o Diego Costa. Por que que a gente fala do pendurado? Porque o Grêmio é o próximo jogo. O Grêmio é o próximo jogo. Eu falei com o X9 hoje de manhã. Ele acha que a dúvida é entre Jeromel e Rodrigo Eli. Essa é a dúvida. O time é esse aí que eu falei pra vocês. E hoje tem uma curiosidade muito interessante. Muito interessante. Que é a volta do Renato à Casa Mata. O Renato ficou dois jogos fora. Recebeu o efeito suspensivo. E fez o jogo contra o Criciúma. O Grêmio foi mal demais contra o Criciúma. Perdeu. Foi uma pancadaria a coletiva de imprensa. O Renato saiu. Dois jogos. O Grêmio empatou com o Botafogo e ganhou do Fortaleza daquele jeito. Sem a participação do Renato. O que isso quer dizer? E a participação do Marcelo Salles no final do último jogo foi bem boa. Muito lúcido. Conversando com a imprensa e tal. Foi bem legal. Então qual é a expectativa? É de uma coletiva forte com respostas às críticas. Muitas críticas. Muitas críticas ao técnico Renato. Muitas. Em diversos pontos. E isso a gente sabe. O Renato deve responder. Claro que. Nós também sabemos. Que isso passa muito pelo resultado do jogo. Eu confesso que eu estava naquela empolgação de dois bons jogos do Grêmio. Quando eu vi a escalação, o Grêmio é franco atirador. O time do Atlético é melhor que o time do Grêmio. Então, nós vamos mais uma vez. Linhas baixas, contra-ataque. O time do Milita, preciso dizer, dá espaço no contra-ataque. No último jogo eles foram muito mal dando espaço para o time do Vitória. O time do Vitória deveria ter ganho o jogo. Mas a gente sabe que é um time forte. Joga nos seus domínios. De alguma maneira precisa da pontuação no brasileiro. A gente sabe que está longe de ser a prioridade do Atlético. Longe. O Atlético quer outras competições. O Atlético quer ser campeão da América. E vai jogar para isso. É adversário. Inclusive é um favorito para ir contra o River Plate. Eu acredito que o Atlético seja o time brasileiro nesse momento. Que pode junto com o Botafogo, é verdade. Mas é um time muito forte. Muito forte. Então, a gente precisa respeitar esse time. Respeitar esse time. Porque esse time vai nos enfrentar hoje. De alguma maneira tentando refazer um pouco a pontuação. O Atlético está muito mal no brasileiro dentro da qualidade que ele tem. Então, atenção à coletiva de Renato pós-jogo. E durante o jogo, vamos guardar, vamos cuidar o Scarpa. Vamos escapar com a Aravena. Vamos tentar ganhar. Se ganhar, a ambição passa a ser outra. De repente, até uma pré-Libertadores. Se perder, nós vamos para o Grenal sempre com aquela ideia de ficar olhando para ver como é que está a pontuação dos times de baixo. Mas me parece que a vitória contra o Fortaleza tirou o risco de rebaixamento do Grêmio. A verdade é essa. Se a gente tivesse perdido aquele jogo, hoje a gente ia estar olhando outra coisa. O jogo é duríssimo. Abrimos a jornada em GZH. O jogo é às sete e meia. Abrimos na Rádio Gaúcha e também na Zero Hora. Lá no site, no YouTube de GZH. Já abrimos às cinco e meia da tarde. E vamos até às onze e meia, meia-noite, fazendo todo o conteúdo. Vou estar junto com toda a equipe lá para a gente fazer um grande conteúdo contando as histórias do jogo. E lembrando, para quem é parceiro da KTO ou quem não é, faça o seu cadastro. KTO.com, hoje a odd do Grêmio é uma odd boa. É mais de quatro, quatro e vinte. Então faça o seu cadastro lá em KTO.com e coloque o cupom CCD20. Você vai ganhar 20% de bônus. Sempre lembrando, jogue com moderação, acima de dezoito anos. Uma brincadeira legal aí da gente estar fazendo também para fazer aí uma fezinha com relação ao nosso tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio, dia de Grêmio, aqui no YouTube.